Música Já vai acontecendo um rolamento no braço, aqui ó Então guarda trancada, dois pés na segunda Sai, entrei na guarda laçada Vou fazer a mesma coisa, se eu fazer o meu, o seguinte Vou torcer o meu joelho para o lado de dentro. Faz ela devagarzinho que ela entra. Mais dançada. Piso bateu. Sai fora dele. Vai para trás. Mais uma, deu? Mais uma. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Vai lá.